Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje como vocês me pediram e eu prometi eu vou trazer uma guerra para vocês eu dei sorte de cair no campo bom nessa guerra então eu vou estar mostrando para vocês como que foi a nossa luta como que foi o combate da sujeira e teve um pequeno problema mano durante o percurso eu acabei tomando DC e fiquei a segunda luta praticamente fora do do ar então não vai ter o combate da segunda luta do campo só vai ter o primeiro e o terceiro então já peço desculpas eu só tô trazendo mesmo mais para poder suprir né a necessidade aí que vocês me perguntaram se como que era a guerra como que como que a gente fazia guerra então é isso mano espero que vocês gostem já peço desculpa já pelo ocorrido né porque a gente acabou ficar eu fiquei sem sem lutar na segunda luta mas foi da hora luta mano foi da hora guerra então espero que vocês aproveitem o vídeo aí tamo junto e valeu mano eu vou deixar o vídeo aí 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 é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.